Eu faço vídeos agora sobre... Não estamos indo para... SP Episódio O que é isso? Tchau, tchau. 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 Mas bem bonita, será lá que eu quiser que eu não sei Grêmio e a minha luz de sofrer Róculos e não luz de sofrer Sem feitos de sangue e se sapotar O índio é nosso amigo, ele é o nosso amado E o nosso amado, ele é o nosso amado E o nosso amado, ele é o nosso amado A possibilidade de luz É o nosso amado, ele é o nosso amado É o nosso amado, ele é o nosso amado E o nosso amado, ele é o nosso amado E o nosso amado, ele é o nosso amado Vai, joinha, abate-me pela churidão E a nossa sentença de casa, amado Eu comprei uma pulseira com o nome do Sam e a gente também comprou um chinelo. Ali também a gente ganhou um celofone vermelho pra botar no flash da câmera. A gente teve que usar muita capa de chuva porque choveu demais. E a gente fez um monte de amigas e também a gente mora dentro de uma caixa. Aqui nessa foto todo mundo já tinha desistido de ficar em pé. Capa não entra! Capa não entra! Ai meu bem porque eu tô com a minha capa aberta da minha casa. Tá, aqui pra dar contexto, a organização foi muito horrível. Por exemplo, os portões abriram às 6h, era 5h30 e ninguém tinha entrado. É, 6h30 e ninguém tinha entrado porque os instrumentos deles não tinham chegado ainda. E sem instrumento ninguém entra lá, né? Aí, resultado, eles passaram um som com a gente lá dentro. E foi legal porque, tipo, tavam cantando sem ver ninguém. É, isso aí. A gente chegou agora... E olha o meu cabelo, tipo, engrenhado. Olha só! Ela tá lá! Ela tá lá! Meu Deus! E aí Tá passando o som? Olha só! A gente tá dançando muito bem! Caralho! E aí 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 Olha só, eu não sei, eu não sei, mas você tá falando incrível. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá.